Acabar com eles. Em frente, vamos tomar a vitória e a glória. Esse é o campeão. Vamos explorar por aqui. Isso aí! Pode ter algo de bom por aqui. Unidade inimiga, vem aqui. Chegando agora em... Usina térmica. Rodada 1, iniciando contagem do anel. Bom trabalho. Estamos dentro do anel. Seguindo um surto de energia. Bateria de escudo aqui. Cuidado com o pão entre o trem e a plataforma ao sair. Seguindo um surto, já estou sendo atacado. Recarregando. Disparando. Deu bem uma unidade inimiga. O trem está partindo. Próxima parada. Parece que temos uma unidade inimiga ali. Eu estou sendo atacado. Paca de pontos. Me tem visão. Levando disparos. Me curando. Minha hora não chegou. Preciso de escudos. Disparos feitos contra mim. Recarregando. Encontrei uma unidade inimiga. Deu bem uma unidade inimiga. Contato. Recarregando. Recarregando. Inminando nossas ofertas. Recarregando. Espera um segundo. Recarregando escudos. Recarregando. 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 Kit médico. Aqui. Aqui. Nível 4. O anel não. Suprema recarregada. Quem quer ver chover? Um momento. Flatline aqui. Totalmente equipado. Completo com todos os acessórios. Levando disparos. Disparos de todos. Me tendo alvejando. Contato. O inimigo me alveja. Deu bem uma unidade. Deu bem uma unidade. Recarregando meus escudos. Minha Suprema está pronta. A caçada começa. Enfrentando inimigos. Bom trabalho. Você é líder de eliminações. Cuidado com... Tem um carregador estendido de precisão aqui. Nível 3. Cápsula de suprimentos sendo entregue. Carregador de energia estendido aqui. Nível 3. Cápsula de suprimentos chegando. Presente dos rígioses. Tô recarregando os meus escudos. Carregador de precisão sim. Seringa. Aqui. Parece que temos um replicador a caminho. Escaneando a área. Recarregando. Recarregando. Eu tô sendo atacado. Um inimigo me alveja. Múltiplos esquadros atacando. Eu vou ver nós. Recarregando. Coronha de fuzil de precisão aqui. Nível 3. Esta é uma unidade inimiga. Pai de todos. Me dê visão. Recarregando. Recarregando meus escudos. Recarregando. Escaneando a área. A gente se espalhou. Olho nos mapas. Meu traje me acelera quando eu deslizo. Mas alguém pense que eu vou te escapar. Unidade inimiga. Contato com o hostil. Coronha de fuzil de precisão aqui. Nível 3. Recarregando. Coronha de fuzil de precisão aqui. Coronha de fuzil de precisão aqui. Nível 3. Coronha de fuzil de precisão aqui. Comendo chumbo. Recarregando. Espera um segundo. Recarregando escudos. Curando. Escaneando a área. Em surto de energia. Um momento. Curando. Mire a óptica aqui. Alcance médio. Recarregando. Não sei o que é que caímos numa armadilha. Oponente no chão. Recarregando. 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 Pai de todos. Mi divisão. Marquei um robô de carga. Recarregando. Recarregando. Liberando a câmara de base. Espadrão. Espadrão. Estão atacando. Bateria de escudo aqui. Espadrão. Recarregando. Recarregando. Comendo chumbo. Cabe, voltada. Espadrão. Estão atacando. Outra unidade. Comendo chumbo. Entra em torno de energia. Esparos feitos contra mim. Recarregando. O inimigo me alveja. Mandando chumbo grosso. Derrubei o hostil. Derrubei o grosso. Recarregando meus escudos. Curando minhas feridas. Hostil muito perto. Recarregando. Esparos feitos contra mim. Dois. Iniciando com a caixa de anel. Oitmédico aqui. Bom trabalho. Estamos dentro do anel. O oponente abatido. Estão com a unidade indicada. Não vai me deter. Não agora. Enfrentando inimigos. Recarregando oitmédico aqui. Disparos feitos contra mim. Minha Suprema está pronta. A caçada começa. Carregador de energia estendido. Aqui. Nível 3. Confiram seus setores. Tem outro esquadrão de uso. Escudo EVO. Aqui. Nível 3. Flashback. Agora. Recarregando. Atirando. Atirando. O oponente no chão. Último integrante do esquadrão se foi. Ferrolho de escopeta. Aqui. Nível 3. Contato de lança. Recarregando. Lua derrubada. O inimigo me alveja. Cuidado. Me alveja. Recarregando. Tudo bem com a unidade. Recarregando. A essa. Kit médico aqui. Kit médico aqui. Kit médico aqui. Me curando. Minha hora não chegou. Recarregando. Parei um pouco para recarregar meu escudo. Me curando. Minha hora não chegou. Comeram seus retores. Tem outro esquadrão vindo. Venham. Só tem dores. Comendo chumbo. Recarregando. Deu bem uma unidade inimiga. Enfrentando inimigos. Atirando. Mais uma derrubada. Seguindo um sorte de energia. Disparando. O oponente abatido. Marcando nossos arredores. Recarregando. Derrubei. Unidade inimiga. Plante só e morra rápido. O oponente final. Bateria de escudo. Aqui. Recarregando meus escudos. Bateria de escudo. Aqui. Movimentação do anel. Estamos dentro do anel. Assumam posição. Kit Fenix. Aqui. Derrubei o robô de carga. Que sorte. Cápsula de suprimentos sendo entregue. Cápsula de suprimentos chegando. Presente dos tempos. O oponente está avançando sobre a gente. Kit médico aqui. Levando disparos. Entretanto inimigos. Mais um oponente estombaram. Derrubei a unidade inimiga. Eliminando os inimigos. Replicador caindo aqui perto. Recarregando os meus escudos. Fiquem alertas. Escudo EVO. Aqui. Nível 3. Kit médico aqui. Rodada 3. Iniciando contagem do anel. Estamos dentro. Kit Fenix. Aqui. Driver. Aqui. Aqui. Achei um escudo EVO. Aqui. Nível 3. Disparos feitos contra mim. Sendo alvejada. Tentando inimigos. Recarregando. Vamos vencer. Espera um segundo. Recarregando escudos. Um momento. Curando. Bateria de escudo. Aqui. Curando. Me dá cobertura. Recarregando. Kit médico aqui. Suprema recarregada. Quem quer ver chover? Soltando fumaça. Recarregando. Escuta o EVO. Aqui. Nível 3. Me abençoe com visão. Peguei uma chave de casa forte. Eu ativo o flashback. Se precisarmos, irá a linha do tempo. Segundo as chances, são raras. Temos uma vantagem. Estamos dentro do anel. Recarregando. Cápsula de suprimentos sendo entregue. Cápsula de suprimentos chegando. Presente dos deuses. Comendo chumbo. Recarregando. Espera um segundo. Recarregando escudos. Recarregando. Comendo chumbo. Mandando chumbo grosso. Devobei o alvo. Recarregando. Comendo chumbo. Caí. Pronto para causar muita dor. Recarregando. Contato. Fui derrubado. Preciso de ajuda. Cuidado a quarto. Recarregando. Iniciando o contato dos anelos. Estamos dentro do anel. Assumam posições de vantagem. Um trigo peão. Fecha. Recarregando. 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 E aí 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 E aí